Só galguem coisas perfeitas para a felicidade desta união, desse casamento. E junto de Mateus, vocês vão formar uma família perfeita, já formaram, mas a partir de hoje, uma família legal, uma família de direito, de amor, de carinho, de amizade, de companheirismo. Se vocês foram felizes, muito felizes nesses cinco anos, daqui pra frente essa felicidade, tenho certeza, vai aumentar muito mais, porque tudo vai melhorar entre vocês. E juntos, caminhando, andando a lado, ombro a ombro, fazendo desta vida conjugal a melhor de todas. Caminharão até o fim. Caminharão 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 Tchau, tchau.